Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou coach profissional de CSGO e estamos aqui para mais um conteúdo do Force Drop daquele jeitão chegando para vocês já sorteando aquela Phantom Disruptor prometida do último vídeo para quem que usou a hashtag fantasma e tá lá ela hein, Karine Rodrigues, tamo junto na Sprofit, é mais, é isso mesmo, tamo junto mesmo então aí ó, Karine ganhou lá a Phantom Disruptor que tá no rolezão, a gente entrega aí assim que rolar o trade links, beleza? Beleza? Então é isso clã, bora pro vídeo. Mas reada, antes da gente começar esse vídeo, lembrando todo mundo, no caso você pode fazer sua recarga utilizando o cupom promocional GIL que ele te dá 35% de bônus em todos os depósitos, não é só no primeiro, não é único então toda vez que você for fazer uma brincadeira no Force Drop, pode utilizar o cupom GIL que é sucesso. Um detalhe também, lembra de utilizar, no caso printar essa tela aqui ó, do Payments History e entrar no formulário que tá aqui na descrição pra se inscrever no sorteio mensal vai ser um sorteio mensal ali no caso exclusivo né, pra quem utiliza o cupom GIL então por isso que é importante printar, aqui tem a linha ó, tem o método padrão, o montante, blá 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 e aqui ó, no promo code vai ter o, no caso ali o cupom GIL e do lado importante ter a data né lembrando todo mundo aqui, eu vou aceitar o, no caso cupons do dia 20 de outubro pra frente porque eu tinha prometido no mês passado que a gente ia fazer isso então do dia 20 de outubro ao dia 31 de novembro, dia 30 de novembro no caso a gente vai fazer um sorteio especial aqui então vamos tentar pegar a skin desse sorteio agora o intuito é sair aqui com uma faquinha, então a gente vai fazer daquele jeitão lembrando todo mundo também, se você quiser, pô Gil, não tenho ainda, não sei se eu coloco dinheiro ou não faz o seguinte ó, vem aqui ó, utiliza esse código do Gilzeira que é o 429A70E81, tá aqui na descrição também, é só você dar um copy paste e utiliza ele aqui pra você poder rodar um spin, é de forma gratuita no caso a spin sem compromisso, deixa eu dar uma multadinha pra ninguém ficar surdo e aqui no spin você tem sempre um bônus, esse bônus pode ser, por exemplo um promo code até melhor do que o meu, de 40, você pode ter ali de repente dois contratos, uma caixa livre, um bônus a mais, pontos de classificação pra aumentar o seu rank e tudo mais, vou até rodar outro aí no caso, se liga ó então você tem como fazer ali daquele jeitão ó, beleza ó, cheguei por exemplo tem uma skinzinha de graça aqui, é sucesso, tranquilasso ó, então numa reposição de 3.4 eu posso sacar uma skin já de forma gratuita de até 1.3 ali no caso bem tranquilo, essa ideia é a melhor que tem porque assim você sempre sabe que você já vai começar ganhando alguma coisinha de qualquer jeito, beleza? Bom, então vamos lá agora, vamos fazer as aberturinhas da caixa vou começar daquele jeito, a gente tá com 470 aqui, chegando daquele jeito tops mano, eu vou rasgar aqui, já vou pegar os Simpsons, mano, eu vou abrir duas aqui com 10 pontos bônus, né, no caso, poucas ideias mesmo, vamos botar donadas porque essa aqui no caso são pontos bônus acumulados, né, que a gente já usa durante o rolê então não tem muito problema, opa, duas pauladinhas, hein, começamos bem 20 doletinhas aí no caso só utilizando bônus, belezinha 22 doleta, né, 21,98, mas arrumei então vamos lá, então vou chegar aqui, deixa eu ver, mano, minha caixinha tá como? ah, minha caixinha tá no esquema, tá acabando minha caixinha, velho vai entrar no Limits de novo, velho, vai entrar no Limits de novo eu vou abrir 4 caixinhas aqui, 20 doletinhas já aproveitar esqueci de mutar a guia aí, hein rip nós, Rafa, tá safe, vamos dar ali deixa eu ver como que veio veio bom não, hein o que que eu vou fazer, mano, já vou jogar essa MP7 aqui no upgrade, velho poucas ideias, poucas ideias não tem muita ideia não, velho, aqui, ó já vamos tentar pegar o Rust Code, se vier essa aqui, essa aqui já entra no sorteio mensal ó, ó, ó rapaziada, vai começar daquele jeito, então, ó essa é a primeira faca que a gente vai colocar no sorteio, né o em tudo que a gente tem é mais uma skinzinha também de repente uma dessas paladinhas, vamos ver mas beleza, ó 20 doletinha já joga a futura donada no upgrade sucesso, velho, sucesso comecei aqui, vamos ser honestos que a gente meteu louco, mas tá tranquilo deixa eu ver, a do Boltão tá boa também? a do Boltão tá boa também vamos ver aqui, a do Boltão, tipo, o Boltão é mais barato que a minha, velho roubado isso aqui, viu, o Force Dropsons que isso vamos lá, vamos ver como é que funciona aqui o caso chegou, Camilion essa roll case tem que ser boa, velho ih, veio a piorzinha aí, Boltão, assim, não me ajuda, hein, velho que isso, será que vai vir aqui, ó deixa eu ver o que a gente tem pegar aqui, ó vamos jogar pros trintinha aqui, ó trinta e cinco vamos ver o que nós temos no trinta e cinco tem quatro, real fire, bonitinha quinze por cento de chance se vier, tá no sorteio ih, muito lerdo, muito lerdo ixi veio ali devagar, quase parando parecia eu andando na rua, velho aí é osso deixa eu tentar pegar de novo aí com a Cortex daquele jeito top uuuh ixi, aí foi muito também mas tá tranquilo tá tranquilo nesse momento aí até o momento a gente tá no lucro aí de pelo menos a gente começou 470 vai um escorrega dois, sobe um, vai dois a gente tá com cara, a gente já tá com pelo menos quase 90 ali de retiradas, né, velho então já estamos num rolezinho das horas quer ver, ó deixa eu puxar aqui o comecinho isso aqui é só o começo, ó desde a CM4 pra cá, ó da CM4 pra frente ah, a gente tá bem, velho a gente tá bem, tá tranquilo deixa eu fazer um contratinho com essas menores aqui ver se a gente consegue arrancar alguma coisinha a mais deixa eu ver eu vou deixar essa fama não vou deixar a fama levar tudo pro game é isso 11h57 de contrato pra 11h76 beleza safe pra mim tá tranquilo deixa eu ver aqui eu vou tentar puxar de novo aquele lance do da skinzinha pra gente somar no no sorteio mensal vai ser pelo menos sem doletinha aí que a gente vai colocar no bolo Neo Revolution sei que muita gente tem sonho de ter essa caixa aqui que ela é muito top vem, 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 vem muito lerdo, velho aí é osso, hein, mano que isso tá tranquilo então vamos dar vamos seguir aqui abrindo as caixinhas a gente já tem o lucro eu quero só realmente sacar o sorteio de hoje no caso, né e ver se de repente a gente saca alguma coisinha pra nós também porque não, né vamos ser honestos vamos ver a do do Smart aqui 20 dólares 3 caixinhas essa caixa é cara, velho tomara que venha alguma coisa top, velho uia passou quando passa assim na carambique dá só aquele aquele arrepiozinho, né velho é, uma das das CZs veio boa deixa eu ver aqui 3,67 no contrato tentar fazer eeeh, mano tá difícil, hein tá difícil, hein cadê? vai vir ajuda agora ou não vai? tem que me ajudar, hein, mano que isso deixa eu ver aqui é da New Revolution aqui, ó New Revolution 12% 12% é o segredo aqui do nosso sucesso não é não, velho não é não esse não é esse sucesso que a gente quer, não vai tá tudo bem tá tranquilo como eu disse ainda seguimos no lucro, velho mas por causa da faquinha eu quero, mano sair com mais skinzinhas aqui, velho cadê? vou colocar tudo aqui, ó 30 doletinha na caixa do flap, velho vai flap, flapsons ele é BR também aí parceiro bora opa veio o guard achei que era 0,1 mas eita porra só a Eagle já pagou a bagaça a K de 17 caralho, velho caralho, velho na moral, flap aí é louco, meu mano você é louco, velho você é louco eu vou puxar essa aqui pro sorteio também, mano caralho, mano acho que tá feito já, velho tá feito poucas ideias, velho poucas ideias, mano aqui, ó o que eu vou fazer, mano pra gente ser honesto tocar com a bagaça, ó eu vou puxar essa faquinha vai ser a Ash Coat e essa Eagle Golden Coi esses são os itens nossos opa, peraí que morreu minha câmera eu nem tinha visto, velho você é louco cinco aí, Rafão o bicho tá pegando aqui a câmera morrer nossa ideia então, vou fazer o seguinte eu vou puxar aqui a Shadow Daggers e a Eagle no caso, a Golden Coi elas vão pro sorteio no caso do formulário logo mais vai ser uma artezinha bonitinha e pra rapaziada no caso aí que tá sempre somando com nós eu vou mandar essa paladinha então, vou fazer o seguinte hashtag paladino pra concorrer a SM4 Royal Paladinha igual no último vídeo que a gente fez uma esquizinha só e nos próximos vídeos a gente vem pegando diretão pra rapaziada beleza? então, se você utilizar o cupom GIL lembre-se, velho você pode vir aqui fazer uma recarga utiliza o cupom GIL pra ter os seus bônus de 35% de no caso, utiliza o cupom GIL pra ter 35% de bônus no seu depósito e depois vem aqui na aba do Payments History e printa aqui junto com a data do depósito e o código promocional do Juzera que você vai concorrer aqui a essa faquinha e essa eagle aqui no final desse mês então, aí se você usou o cupom do dia 20 de outubro até o dia 30 desse mês pode ficar tranquilo aí que é tudo nosso beleza, meu clã? então é isso aí rapaziada valeu aí pra todo mundo que assistiu o vídeo e naturalmente comenta aí hashtag paladino que a gente vai puxar essa paladina pra vocês aí também um gigantesco abraço nos vemos no próximo vídeo e até mais